E aqui a loja 2, com várias sapatilhas, olha as infantis também, muita opção de rasteirinha, uma infinidade, a loja que tem mais opção de rasteira aqui no Brás. Olha que perfeita, essa réplica de bolsa da Melisse, o acabamento muito bonito, tem 3 opções de cores, a marsala, a marrom e a vermelha. Chegou hoje também o kit que vem a rasteira e a bolsa sacola da Schultz, vem a nude e a preta. Bem legal também, né? Muito estilosa.